Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um ônibus que seguia de Seberi, com destino à cidade de Arambaré, sofreu um grave acidente na BR-386 em Marques de Souza. O acidente ocorreu por volta das 13h15 da madrugada desta quinta-feira, 2 de fevereiro. No ônibus haviam 46 passageiros. Desses, 17 foram socorridos para hospitais da região. Marques de Souza, Estrela e Lagiado. Uma mulher, segundo o SAMU, foi a única que sofreu lesões graves. Os demais tiveram apenas ferimentos leves. O trânsito precisou ser intercalado para a retirada do veículo. De acordo com averiguações preliminares, o veículo teve problemas mecânicos próximo ao trevo da cidade, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção e saísse da pista, colidindo em seguida contra uma árvore. Música Música